Relatos de uma ex-GP. O problema é que muita gente esquece que é ex, ex-passado. Como é a vida de uma ex-garota de programa na sociedade, nessa sociedade perfeitinha? Só que não. E eu digo assim, eu tenho um passado que foge dos padrões da sociedade perfeitinha, mas eu sei muito bem respeitar o meu marido e o marido dos outros. Só que tem gente que esquece disso. Você que está me acompanhando aí, não se esqueça de deixar aquele like ou aquele dislike. E se inscrever também aqui embaixo, tem um nomezinho em vermelho, inscrever-se. Se inscreve aí pra você fazer parte do meu canal junto comigo, meu canal é muito legal. Eu vou começar falando como esposa. Vou começar falando como o meu marido lida com o meu passado. O meu marido simplesmente está pouco se importando com o meu passado. Até porque o meu marido não é um homem machista e ele não é um homem hipócrita. E o meu marido tem um passado também, ele tem histórias também, ele tem casamentos falidos também. Ele já saiu inúmeras vezes com garotas de programas também. Então ele não tem porquê falar do meu passado se ele não tem um passado perfeitinho. É como eu sempre digo, né? Quem tem telhado de vidro, não atire pedra no telhado dos outros porque você vai se dar mal pra caramba. Entendeu? Seu marido não tem vergonha, vergonha de quê? Tem um monte de homem que é casado com mulheres que davam de graça. Davam só pra ver a beira inchar. Davam só pra ver a poeira subir. Então por que o meu marido vai ter vergonha porque eu fazia por dinheiro? Só porque a mulher de alguns por aí fazia por prazer? Como eu não me sinto melhor do que ela, muito menos eu me sinto pior do que qualquer uma outra mulher. Tem um passado também. E as tuas filhas? Como lidam com uma mãe ex-garota de programa? Eu tenho uma filha prestes a fazer há 16 anos. A minha filha é uma aluna maravilhosa. A minha filha nem namorado tem porque não quer, tá? Deixo isso bem claro porque eu fiz um monte de coisa errada, agora eu quero que a minha filha seja santa. Na minha casa não existe isso. A minha filha é muito tranquila, muito parceira, me ajuda nas tarefas domésticas. Não usa roupa devassa, não gosta de estar chamando a atenção dos homens na rua. A minha filha é uma moça decente. Filha de quem mesmo? De uma ex-garota de programa, que em vez de cuidar da casa dos outros, ela cuida da sua casa. Ela cuida da sua casa, do seu marido, das suas filhas, da sua pele, da sua cama, da sua vida. E as outras são pequenas demais ainda, mas eu já tô criando todas no ritmo. Então não tem nada que elas, ai, que é isso, que horror, que ridículo. Não, não tem nada disso. Que em casa é toda levante. Então eu falei das pessoas que realmente me interessam, né? Que é o meu marido e as minhas filhas. A minha mãe e o meu pai, eles têm a opinião deles, eu respeito. Os meus irmãos dividem-se também opiniões. Também respeito. Cada um tem o seu passado, cada um tem a sua vida e cada um cuide da sua casa. E a opinião do resto com relação a isso, eu só acho graça. Porque quanto mais a pessoa se mete na vida dos outros, que é da lição de moral, mais sujo ele é. Eu sempre vou falar isso porque é a verdade, gente. E a relação de uma ex-garota de programa com amigas e os maridos das amigas? Marido de amiga, pra mim, nem homem é. E nem mulher também. Pra mim nem existe. Eu falo isso de boca cheia. Nunca fiquei com o marido de amiga minha. Eu nunca traí o meu marido. Nunca. Nunca. Porque não é da minha índole. Porque como eu sempre falo, caráter tem em todo lugar e a falta de caráter também. Uma garota de programa, sexo pra ela é dinheiro, é negócio. Então vocês aí que tem muito medo do marido com garota de programa, fique com mais medo, sabe de quem? Mas são assim, viu? Você está querendo esconder teu marido debaixo da tua saia, com medo que eu vá querer ele? Quero não. Não quero não porque eu estou muito bem casada, muito bem resolvida. E quando eu era solteira, eu saía com as minhas amigas, com os maridos delas. Já aconteceu de homens darem em cima de mim, marido de amiga minha, e eu colocá-los no lugar deles. E até hoje, somos amigos. A partir daquele momento, começaram a me respeitar. E pronto. E levamos uma boa. Nunca falei pra nenhuma dessas pessoas que aconteceram isso. Eu nunca cheguei pra ela. Teu marido fez... Não. Jamais. Era um momento de cachaça, de bebedeira, que a gente estava bebendo, brincando. E vieram e tal, mas coloquei no seu lugar. E pronto. E por isso mesmo ficou. E os amigos do marido de uma ex-garota de programa, como eles se comportam? O meu marido não é homem de muita amizade, tá? E as poucas pessoas que nós já tivemos algum contato, assim, todos bem tranquilos. Até porque, pasmem vocês, os homens mais danados, assim, os mais raparigueiros, os que gostam de zona, eles não dão em cima da mulher de amigo, entendeu? Eles não têm essa curiosidade, essa coisa, porque eles conhecem. Agora, tu quer ver, daí em cima, são esses falsos moralistas. Sabe aquele que a minha esposa não fala com a fulana de tal? A minha mulher não anda com ciclana. A minha mulher é isso. Sabe por que ele não quer que a mulher dele ande? É porque ele gosta do bagulho, entendeu? Aqui em casa não tem dessa. Eu tenho amizade com quem eu quiser, até porque as minhas amizades são selecionadas. Eu não tenho amizade com qualquer pessoa. Não gosto de pessoas hipócritas. Não gosto de pessoas que fingem ser o que não é, entendeu? Eu gosto de pessoas alegres. Eu gosto de pessoas felizes, de pessoas pra cima, de pessoas que... Viva, sabe? Eu gosto desse tipo de gente. Então, como esse tipo de gente tá pouquinho no mundo, então a gente tem pouca amizade. É isso mesmo. E como são as cantadas para uma ex-garota de programa? Quando a pessoa sabe que você foi garota de programa, que você traiu teu marido no ano passado, que você tem um passado, assim, meio sujo, né? Porque pra eles é muito sujo. Eles gostam de ficar olhando. Sabe aquele olhar, tipo assim, ó? Eu vi o que você fez no verão passado. Sabe? Eles adoram fazer isso. Pois é, esse tipo de olhar. Que os santarrões têm em cima das meninas, por elas terem um passado, que a mulherzinha deles jamais teria. Eu já vi traições terríveis. De pessoas que nunca colocaram os pés em um prostíbulo. Pessoas sem escrúpulo, sem respeito. Lembra aquele de passar a perna por debaixo da mesa, na perna do marido, da amiga, na perna do primo, na perna do cacete lá? Tudo isso eu já vi. Então, por isso que a opinião de certas pessoas não me define, não me interessam, tampouco me importando. Por isso. E quando alguém tem esse olhar pra uma mulher de respeito, uma mulher que se dá respeito, a gente simplesmente coloca ele no lugar dele. A gente não corresponde a olhares, a gente foge, a gente dá a entender pra ele que a gente não tá afim, que a gente não é do tipo que ele tá pensando. A gente olha pra ele como se ele fosse um retardado, um imbecil. É assim que a gente age. É essa forma que a gente age. Só segue adiante aquilo que é alimentado e regado. Entendeu? Vamos cortando o mal pela raiz e tudo fica certo. E se alguma filha tua quisesse ser garota de programa, querer ser garota de programa, é muito difícil. Quando você tem uma base familiar, quando você tem uma mãe que conversa olho no olho, quando você tem uma mãe que fala a verdade, o que é o mundo lá fora, é muito difícil ela querer ser. uma garota de programa. Porém, quando elas tiveram 18 anos delas, a vida é delas. E eu sou mãe. E você que ficou aí até o finalzinho, e você que ficou até o finalzinho, não esqueça de deixar o teu likeinho, porque me ajuda demais. E se inscreve também no canal, se você gosta desse tipo de tema, gente. Eu falo de relacionamento, relacionamento sexual, relacionamento conjugal, relacionamentos familiares, suas coisas, assim, uns papos bem legais. Beijos e até a próxima.